É então meus amores, hoje vocês não vão ter o prazer de ver a minha carinha linda aparecendo por aqui Mas eu vou pedir logo o seu like, você se inscrever no canal se gostar do vídeo Vou dizer que o vídeo também ficou longo, mas vocês vão gostar Não perca nada, não pule nada, não acelere nada E tudo que tá aqui na imagem, já tem aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Então meus amores, vamos lá Aqui eu tenho chocolate, olha só Na páscoa eu vou estar trabalhando com essa marca, tá vendo? Meia marva, branca e ao leite E vou trabalhar também com a outra, que eu já mostro a vocês, peraí Outra, que é essa aqui, tá vendo? Então, essas são as duas marcas que eu vou trabalhar Aqui no canal já tem eu mostrando como eu faço a temperagem Gente, vamos falar em temperagem? Olha só Às vezes o difícil não é você fazer a tempera, ou seja, informar e desenformar Isso é difícil também Mas às vezes o difícil mesmo é você manter Porque às vezes eu compro essa barra aqui, ó Barra grande assim E eu tenho que ficar mudando ela de lugar Porque a minha cozinha é quente Então se a sua cozinha for quente Aí já não é mais questão de você souber ou não Tá? Vamos lá Técnica de resfriamento Você joga na pedra e vai esfriando Você vai perceber até a textura dele Que muda bastante, totalmente O teste é Molhou a colher, levou na geladeira Aí se triscou o dedo e não sujou o dedinho Assim não ficou grudando Tá pronto O ideal é ter um termômetro E acho que com 30 reais você consegue comprar um termômetro Eu até preciso comprar um pra mim Segunda dica Existe também Eu já mostrei aqui Mas eu mostrei lá no outro Lá no ano passado Que é o resfriamento Que você pega uma quantidade de chocolate Derrete E do outro lado Se você não tiver gotas de chocolate Você vai pegar ele bem pequenininho Derreteu esse chocolate Você vai esfriando aos poucos Misturando Até chegar a tempo Entendeu? Aí você vai tirando Usando o termômetro Cris Mas agora Explica direito Então aqui no canal já tem Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo Lembrando Se a sua cidade for muito quente O nobre não vai de jeito nenhum Aí você vai procurar uma cobertura de boa e ótima qualidade Não recomendo Mas fazer o que, né? Em todo lugar é assim É aí Se você for usar a casca Com cobertura Que seja uma cobertura Meia amarga Não trabalha com branco, não E meia amarga Ou blend, tá? E a outra Que aí chega mais Tem mais cacau Entendeu? E aí a outra coisa Também E aí a outra coisa Que eu vou dizer a você É o seguinte Se você for trabalhar Com a cobertura Procura uma cobertura De boa qualidade E o recheio Aí você tem que caprichar O recheio tem que ser nobre Você não pode deixar a pessoa Passar o ano inteiro Querendo chegar na Páscoa E engordar Ou gastar o dinheirinho E você não Colocar uma coisa De boa qualidade Eu mesmo pego poucas encomendas Agora eu até queria pegar Bastante encomendas Eu pego pouca encomenda Porque eu sei Que é complicado Ficar movendo chocolate Já A casquinha já pronta De um lado pro outro Beleza? Beleza E aí aqui Entregou pro seu cliente Depois que você entregou É com ele Ele tem que saber Que não pode colocar Em cima da geladeira E se colocar dentro Da geladeira Que não é indicado Porque vai suar Enfim Pode Emofar Depois tirar da geladeira Vai ganhar umidade O que você vai fazer Você vai dizer pro cliente Pra guardar Num lugar arejado Lugar fresco Que não pegue calor Em cima da geladeira Jamais Tá bom? Então aqui Como eu quero demonstrar Pra vocês Eu vou estar derretendo No micro-ondas De 30 em 30 segundos Eu estou usando Meio amargo Eu estou usando Numa cobertura Porém Na Pásco Se eu tiver Uma encomenda Desse aqui Eu vou fazer Com o nobre Tá bom? Por isso Que eu acho Interessante Você Comprar um termômetro Pra você começar Treinar em casa Se não for o seu caso E digo mais uma vez Tá? Não sei o que eu estou falando Não, já vi vários chefes Falando sobre isso Se a sua região For muito Muito, muito quente E você não tem Ar-condicionado Numa sala Pra manter os seus ovos Você vai trabalhar Com uma cobertura De boa qualidade Até porque Quem mora Nesses lugares Muito, muito quente Praticamente Já está acostumado A consumir Esse tipo de produto Entendeu? Usa de boa qualidade E se você discordar Também deixa aí Na descrição do vídeo Tá bom? Mas eu vou usar Nobre Quem segue aqui o canal Faz tempo Já viu Eu comprando Barro Mais barras Aqui do Nobre Mas eu já vou Dizendo de cara Se eu estivesse Na minha cidade Lá em També Bahia Eu iria usar Meio amargo De ótima qualidade E fracionado No caso Cobertura E recheio De excelente qualidade Com chocolate Nobre Beleza? Então já falei demais Eu vou derreter E a gente já volta 30 e 30 segundos Mistura Mais 30 Mistura Mais 30 Mistura Se não tiver Pode ser em banho maria Ok? Mais uma coisinha Gente É Pra quem lembra Antigamente A gente comprava Um chocolate Ou aquele Chocolate imitando Um coelhinho Antigamente Era aquela coisa oleosa Que ficava Aquele cebinho Na boca Passando de um lado Pro outro Cobertura Não tem isso Isso aqui É fracionado Tá bom? Quando é fracionado Não vai acontecer Essa gordurinha Ficar na sua boca Tá bom? E agora já tem fracionado De excelente qualidade Mesmo É Aquele outro Lari Hidrogenado Que é usado Mais pra quê? Pra fazer decoração De bolo Que nem ele Eu uso também Não uso Pra decoração de bolo Eu uso esse aqui Tá bom? Já falei então Vou derreter E já volto Pronto meus amores Olha a qualidade Dessa cobertura Que linda Olha isso aqui Fofo né? Já posso adiantar Pra vocês Que não é aquela Que eu tô acostumada A usar não É outra Que eu testei Indicação De uma conhecida E a minha Apaixonei Então Tava nessa forminha aqui Vamos utilizar Ela Não sei como Ela quebrou aqui Vamos lá Ela gente É aquela de três partes Tá? Que é essa parte aqui Mais molinha Eu não vou lavar Nem empapar Porque ela já tá higienizada Tá bom? Aí Essas forminhas Que tem três partes Geralmente ela vem com uma marquinha aqui Ó Que é pra você olhar Então eu simplesmente Vou colocar chocolate Até essas marquinhas Tá bom? Eu tô Eu tô Vou pôr essa batidinha aqui Pra sair todas as bolhas Enquanto você bater E ver subindo bolhas aqui Você vai continuar batendo Porque senão Vai ficar com defeito Tá bom? Aí agora você vem Furo com furo E vira e coloca Opa Aí você vai apertar Até o chocolate subir Aqui a borda Tá bom? Aperta Aperta Opa E aqui A mesma coisa Subiu a borda Tem que subir Gente Tem que subir Tem que subir Se não subir Fica com defeito depois Subiu a borda A gente vira Virou A gente faz isso aqui Que é pra Tirar qualquer defeito Na hora que a gente for Olha, viu que eu coloquei demais aqui Então, gente Olha, agora eu vou levar pra geladeira E quando ficar Tá brilhoso aqui em cima Tá vendo? Quando ficar opaco Eu tiro lá de dentro Beleza? Então, meus amores Aqui eu derreti um pouco De cobertura branca Tá bom? E essa cobertura que eu tô usando Não é a que eu gosto Que eu tô gostando, não Essa aqui é outra Que eu usava Que eu não sabia que Que existia outra melhor Entendeu? Então eu troquei Vou usar aqui Eu ia usar vermelho Mas não tenho vermelho Então eu vou usar essa cor mesmo Que é o Corante para chocolate Esse aqui não tem medida Você vai colocar a quantidade Se você quer um rosa mais cheguei Se você quer um rosa mais suave Enfim Tá? Se você quer vermelho Se você É do seu gosto Misturo Bem misturadinho Eu acho que vou colocar mais um pouquinho Eu quero ele um pouco mais forte mesmo Tá? Se fosse para uma criança Tudo bem Mas é para um adulto Então eu quero um rosa Mas cheguei Né? Então, meus amores Para fazer a decoração Do nosso sapato Isso por fora, né? Externa Porque a interna A gente vai colocar coisa comestível mesmo Não que isso aqui não seja Mas vocês entenderam É o que eu tô querendo dizer, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Algo que você queira decorar Pode ser bolinhas coloridas Pode ser Como é que fala? Chocobol Dourado Que é aquelas bolinhas Imitando É... Pérolas Enfim Você vai fazer os sapatos Do jeito que você achar melhor Aí Eu tô com essa Eu tenho essa tampinha aqui Que é dessa caixinha E eu resolvi, então Fazer para frente isso aqui E para a parte de trás do sapato Um laço Então Eu poderia colocar o chocolate Todo aqui de uma vez só Ou fazer melhor Que eu vou fazer agora Já que o nosso sapato Vai ficar com a cor mesmo Essa cor marrom O que que eu vou fazer? Vou pegar Isso é opcional Vou pegar e pintar Colocar aqui dentro Dá uma batidinha Vou levar para a geladeira Para secar um pouco Enquanto isso Eu vou fazer nesse aqui Tá bom? Colocar o chocolate aqui A cobertura A mesma coisa Gente, tá? Não tem segredo Dá a batidinha Para ele se ajeitar Aqui dentro O importante aqui Nesse momento É a gente pegar Uma espátula Tá? E para tirar o excesso Porque aí depois Se você for tirar Não vai ficar tão legal Bateu Bateu Saiu aqui A gente vem com a espátula Eu tenho outro Mas vou usar esse aqui mesmo E tira Tá bom? Isso aqui Eu vou levar Para a geladeira Voltei Para a gente poder Fechar O que a gente queria aqui Opa Tem que esperar secar Senão eles vão se juntarem Aí no Geladeira Pronto meus amores Aqui ó Ficou opaco Tá vendo? Não tá mais brilhoso Significa que a nossa Casquinha Já tá pronta Tá bom? Aí o que a gente faz Você pode tirar esse excesso Aqui Sem problema Nenhum A gente vai tirar Comece a quebrar Normal É só puxar Às vezes você puxa A casquinha vem junto Com a embalagem Às vezes não Mas aí não tem problema Tá bom? Ela tá um pouquinho Difícil de sair Porque eu sujei muito Porque eu coloquei Excesso Aí quando coloca excesso Demora um pouquinho Só para sair Porque você tem que Desludar as beirinhas Aqui da Da forminha Que fica grudado E por ser uma É grande Né? Você fica com medo De quebrar Então você tem que puxar Por completo Prontinho Demorou Mas saiu Aqui o ideal É você não Ficar pegando Nela Senão ela vai perder Todinha esse vídeo O ideal é a gente Esperar Um tempo Porque Lembra que ela ficou Na geladeira Ficou na geladeira Ganhou umidade E a umidade Vai começar a sair Se você começar A mexer nela Agora Vai ficar todo Sujo O seu chocolate O seu sapatinho Vai ficar todo Marcado de dedos Beleza? Chocolate Tem que trabalhar Em cima do papel Manteiga Que aí você Aproveita tudo Então meus amores Como eu estou com medo Que escureça E eu não consiga Finalizar Então eu vou fazer ele Antes mesmo De terminar De transpirar Tá bom? Mas na sua casa Você espera um pouquinho mais Pra ficar Manter o brilho Do seu chocolate O que que eu fiz? Eu peguei Eu tenho uma forma de pizza Que é o ideal Pra você esquentar E fazer esse trabalho Mas como eu sei Nem todo mundo Tem a forma de pizza Em casa Eu resolvi pegar Então o Eu resolvi pegar Então Uma forma qualquer Que eu tinha aqui E vou fazer esse serviço Olha o meu medo De sujar ele Mas vai ter que ser assim Ó Você vai passar ele Retinho Gente Senão vai ficar Defeito uso Tá? Retinho Aqui na nossa forma Tá com Forma Com bico quente E aí a gente vai colocar Em cima Do papel manteiga E a gente vai Grudar Ele ainda quente Tá bom? Ele ainda Como é que fala? Opa Eu acho que eu não esquentei O suficiente Espera aí Que eu vou ter que esquentar Mais um pouquinho Gente Pronto Pronto Agora sim Eu esquentei Vamos passar E vamos passar Essa aqui Vamos passar Este Opa Vamos passar Este Agora A gente vai Juntar O ideal É ficar em pé Pra você conseguir Juntar eles aqui Tá bom? Percebi Gente Tem que fazer Um pouquinho De força Entendeu? Se não for assim Ele não gruda Geladeira Beleza? Geladeira Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Estou evitando pegar Porque mesmo assim Já acabou Sujando um pouquinho Aqui o nosso chocolate Mas gente Pra tudo Tem Um jeito Tá bom? Olha aqui Tá vendo? Ele é aquele Que não fica Esse molde Que é o molde Que você junta Não tem como Ele ficar retinho Existe no mercado Um só que ser Bem, bem, bem Mais caro E aí vocês podem Dar uma olhadinha Ou ver se eu acho Foto Eu coloco aqui Que ele fica Inteirinho E não fica Essa marca Tá bom? Tem um nome aí Como que é Igual você faz Aquela madeirinha Aqui no canal Já tem A garrafinha De coisa A garrafinha De cerveja Então Ele é daquele jeito Mas a gente Não tem Esse Vai ser com esse Aqui mesmo O que você pode Fazer É o que eu Já fiz Você vai fazer O que? Você vai fazer Algo Que tente Esconder Pelo menos A metade Dessa abertura Aqui na frente Tá vendo? Olha aqui Tá? Poderia ser maior? Poderia Mas também A gente pode O que? Como o coração Vai ficar em cima Da parte que fica Mais abertinha A gente pode Fazer uma massagenzinha Com a luva mesmo Tá bom? Aqui na frente Que a massagenzinha Vai sumir Com essa parte Que aparece Tá bom? E aí É porque ele Tá úmido ainda Aí O que a gente faz? A gente vai começar Ó Viu como sumiu? Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu mostrar pra vocês Ó A partezinha aqui do bico Que é onde vai aparecer Ele Você faz um carinho Pra ele juntar E virar uma coisa só Não ficar mostrando Carinho com a própria luva A parte que fica Mais abertinha Você vai decorar Com o que você quiser Nesse caso Eu mostrei pra vocês Que eles vão fazer o que? O coraçãozinho, né? Que eu ainda não vou colocar E Atrás Que a gente quer também Esconder um pouco Da abertura Você vai fazer um carinho Com o seu dedo Onde você quer sumir Com essa Sumir com isso Gente, com a luva Pelo amor de Deus Onde você quer sumir Com isso Também tem como Você pegar um pouco De chocolate derretido Sujar a sua luva lá E passar E fazer um carinho Tá bom? Que é o que eu vou fazer Vou fazer um carinho Aqui embaixo Até onde subir Sumir E aqui vamos colar o que? O lacinho que a gente fez Eu já volto Tá bom? Então meus amores Vamos lá Vou aproximar a câmera Pra vocês conseguirem Enxergar melhor Começou a trabalhar Com o seu chocolate Ele começou a ficar manchado Nesse caso aqui É um caso que a gente Pega bastante Pra juntar É uma peça grande Vocês vão pegar Um pedaço de papel Toalha E aí Perdeu o brilho Então vão acabar Com esse brilho De uma vez Se você não conseguiu Até o brilho Até o final Você vai pegar Um papelzinho Toalha E vai limpar Todo lugar Onde tem o brilho Porque assim Você deixa ele É Por inteiro Opaco Tá bom? Ó Vai deixar ele Todinho Trabalhadinho Já passa aqui dentro Ó Pra tirar qualquer Rebarba Tá? Eu tô trabalhando Com ele Gente Ainda a temperatura Praticamente recém Saída da geladeira Então se você Esperar esse tempinho Você vai conseguir Um resultado Mais bonito Mais uniforme Mas o que acontece Eu tenho que gravar Esse vídeo Antes de escurecer Minha cozinha Minha cozinha A gente escurece Muito rápido Tá bom? Linda Lembrando né Que a gente Coloquei essa peça Aqui praticamente Ela não junta Muito juntinha Não Ela fica Eu acho que ela Ficaria até menos Tá? É porque na hora De juntar Eu tinha que Deixar ela bem retinha A rebarba bem retinha Mas fica um pouquinho Mais junto sim A última vez que eu fiz Ficou mais juntinho Ficou bonitinho Eu gostei Mas Vamos lá Perceba Que você pode Deixar ele aqui Com essa decoraçãozinha Que eu vou fazer assim Olha Tá vendo? E esse laço Eu tô querendo Colocar ele aqui atrás Olha Fica uma coisa Bem menininha Tá bom? Mas antes A gente pode Fazer o que? Pintar ele Com uma cor diferente Pintar com pó Né? A gente pode Pegar Dentro da sola Vamos colocar Algumas coisas Aqui dentro Você pode colocar O que você quiser Mas Se você pintar No fundo da sola Vai dar a entender Alguma coisa Vai ficar uma coisa Diferenciada E se você pegar Tá vendo aqui Essa marquinha aqui Que é a marquinha do salto Tá vendo? Tem uma marquinha Diferenciada aqui Você pintar essa marquinha De um outro tom Mais bonito Ele vai ficar Você entendeu? Então Eu vou caprichar No meu aqui E vejo E volto Falar com vocês Tá bom? Pra ver o que eu decidi E dentro Fica a escolha de vocês Eu vou pegar um pincel Por mais que Se eu colocar o doce Aqui Não vai aparecer Eu vou pincelar Com o pincel Aqui dentro Um pincel Pra dar um tom Diferenciado E daqui a pouco Eu volto E mostro vocês Tá bom? Na hora de colar As pecinhas A gente vai colar Com o que? Com o chocolate Derretido Com um saquinho Ou simplesmente Você pica um pouquinho Com a colher E coloca em cima Simples assim Tá? Olha só meus amores A ideia Que seria Que fosse pintado Só dentro Tá bom? Que é aquela coisa De sapato caro A ideia Que é a gente Pintar Ai eu quero pegar Sem a luva Só a parte De trás Aqui o saltinho Tá vendo? É porque não dá Pra vocês verem Daí Ó Mas dá todo Diferencial Porém Eu cheguei A conclusão Que eu vou pintar Ele todinho Mas Na casa de vocês Aí vocês vão fazer Do jeito que vocês Acharem melhor Galera Tô usando então Esse aqui ó Dourado rosê Mas você vai usar No tom E na cor que você quiser Simplesmente Com o pincel sequinho Eu estou pintando Só isso Tá? Bem bonitinho Bem menininha Quando eu terminar De pintar Eu vou voltar aqui Com ele Já colado O lacinho aqui Que o lacinho também Gente Poderia ser na frente Tá bom? Mas aqui eu Olha só Com o lacinho na frente Ficaria bonito Eu só acho que ficaria Um pouco Cheguei Nesse caso Que eu quero aqui Uma coisa mais Mulherão Tá bom? Deixa eu te falar Pra pintura ficar uniforme Ficar linda O ideal É você pegar Um pincel Mais larguinho Tá vendo? Esse aqui é muito fininho Então pega alguns lugares E no outro não pega Mas mesmo assim Eu gostei do efeito Vou trabalhar agora Sem luva Mas na sua casa Trabalhou com luva Você vai pegar Isso aqui Pinguei aqui O chocolate Derretido Vou colocar até um pouquinho Mais Pra gente ter certeza Vai ficar bem coladinho Tá bom? Opa Qualquer coisa Bota um saquinho Pra não fazer besteira Tá bom? Aí você vai colar Gente Isso aqui Foi um Opinião Algum pincel Aqui é uma opinião Mas você dá pra fazer Milhões De Jeitos Isso aqui Dá pra fazer Um montão De coisa Tá bom? É Dá pra tirar Todas as marquinhas Dele Todas as marquinhas Se você quer fazer Interiço Sem nada Sem botar No lacinho Sem botar Nada Você consegue sim Fazer ele todo Interiço Tá? Só que aí você vai ter Mais carinho com a luva De ficar passando o dedinho Pra cobrir Todas aquelas marquinhas Fixou Com cuidado Levo na geladeira Pra fechar mesmo Mas olha só Daqui Já dá pra você ver A coisa mais fofa Mais linda do mundo Que tá aqui Tá vendo? Agora O que a gente pode Colocar aqui dentro? Gente A gente pode colocar Tanta coisa aqui dentro Pra começar Deixa eu te falar Não Vou dar essa dica Nesse vídeo Não Acho que vou dar Em outro vídeo Pra ficar melhor Se vocês gostarem Eu volto Ainda essa semana Pra dar outra dica Pra vocês Que vocês vão ficar assim Nossa senhora Tá bom? Então vamos lá Esquece essa outra dica Eu vou guardar ela aqui E aí eu dou pra vocês Se vocês pedirem E se gostarem também, né? Aí eu volto E mostro pra vocês Outra coisa É Aqui dentro Sabe o que seria Muito legal? A gente pegar Abrigo Comprar aquele potinho De Nutella Jogar ele aqui dentro Despejar ele todinho Aqui dentro E arrumar Alguns moranguinhos Aqui Enfim, gente Morango e Nutella Só isso O que ficaria mais legal Colocar uns bombonzinhos E pegar aquelas Garrafinhas Sabe? Que eu já mostrei Alguns bolos decorados Com ela E colocar uma bebidinha Colocar aqui Uma bebida Gente, dá pra brincar Dá pra fazer um monte de coisa Dá pra fazer um monte de trufa Jogar aqui dentro O único problema Que eu tô aqui pensando Que ainda Que eu vou fazer Jogar aqui dentro Eu tirei a minha cabeça já Mas eu tô pensando ainda Sabe qual o problema? É Ah, tá Dá pra gente encher de brownie Dois de leite Depois a gente cobrir Com granulada Alguma coisa Mas eu tô muito preocupada Com o horário Pra eu poder finalizar Esse vídeo Pra vocês E dar uma opção Pra vocês rechearem Ele, tá bom? Então Ah, outra coisa também Vocês podem também Depois que fechou ele Que acabou com todas As marquinhas Pegar um chocolate Colocar aqui umas duas colheres De sopa E fazer assim, ó Pra tirar aquela emenda Lá do fundo Isso, gente Que eu tô falando Se vocês não foram Colocar nada For vender só o sapatinho Lembrando Vai vender só o sapatinho A gente tem que ser nobre Tá bom? Então tá Eu vou pensar aqui um pouquinho E vejo Mas tem uma Olha Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Eu tenho outra opção Pra vocês De como ficar lindo Show de bola Mas eu vou procurar Só uma maneira aqui Pra gente poder Finalizar esse vídeo E aí se você gostou Já vai deixando o seu like E se inscrevendo no canal Pra ajudar a gente aqui Beleza? Então, meus amores Eu gosto de fazer as coisas Com muito carinho Muito perfeitinho Tá bom? Então eu quero mostrar Pra vocês duas dicas aqui Tá? Olha só O nosso lacinho Eu tinha colocado ele ali Com chocolate escuro Porém ficou aparecendo Então eu tirei E colei Com a mesma cor Com chocolate Da mesma cor do lacinho Eu fiz, gente Vou botar uma foto Pra vocês verem agora Então Esse aí Eu fiz com o que? Sobrinhas de brownie Tá? Ficou bem interessante mesmo E aí eu botei Doce de leite Fiz desse mesmo jeitinho Aqui Mas isso aí Eu fiz ano passado Eu acho No dia que eu fiz O brownie Que eu fiz E aí Eu fiz desse jeito Bom Por que que funciona Desse jeito Que eu tô fazendo Aqui pra vocês É nesse caso Aqui é muito bom Quando você não tem Não quer trabalhar Com fracionado Porque a casquinha Fica bem fininha Fica delicada Tá? Então é uma coisa Que vai ficar pegando Transportando Talvez não fique tão interessante Mas fica uma casquinha Bem legal mesmo Fica fininha E aí você coloca Um recheio nobre Dentro Um recheio de boa qualidade Com chocolate nobre Então vai aparecer Fica incrível E aí se vocês quiserem Ver como eu montei Quiserem que eu grave um vídeo Montando Mostrando como eu montei Aquela Essa de brownie É só vocês me falarem Tá? Que aí eu volto aqui E mostro outras opções também É só isso aqui Gente Vamos encher Esse aqui é um vídeo rápido Pra que você possa Botar a cachola Pra funcionar aí rápido E ver o que você pode fazer Vou passar esse aqui pra cá Deixa eu ter um tempinho aqui Que vai ser bom pra cá Se ficar mais delicinha Tô leve batidinha Até eu perceber Que subiu todinho Que subiu todinho as bolhas Porque se você não tirar Essas bolhas Que estão aí Gente O que vai acontecer O seu chocolate Vai ficar com defeito Tá bom? Aí eu vou pegar Aquele bolzinho O bolzinho Que a gente tava usando Vou virar Opa Tem que virar de uma vez só Gente Vira E aí Dá batidinha Pra você que tá em dúvida E com a técnica Que eu gosto de usar Pra fazer chocolate temperado Eu já mostrei O ano passado Retrasado Várias coisas Técnicas que eu gosto de usar Às vezes Tá muito quente Que minha bancada Não suporta muito Então eu vou na técnica De qual? Que é derreter Um pouco de chocolate Uma quantidade de chocolate E depois Eu vou Colocando e adicionando Você quer ver Mais direitinho Bem explicado Pelo profissional Procura aí Os últimos vídeos Do Flávio Eu esqueci o nome dele Flávio Ele vai sempre Na Ana Maria Braga Que ele mostrou Essa técnica lá Perfeitamente Usando um quilo De chocolate E duzentos gramas De Se você não quiser ver O meu do ano passado Você vai na ver O do Flávio Tá bom? O que que eu vou fazer Aqui agora Vou pegar no papel É... Manteiga E tem que ser Uma base Que fica bem retinha Aí eu pego O papel manteiga Vou colar aqui Ó Viro E levo pra geladeira Quando ficar assim Opaca Eu volto Vou fazer a mesma coisa Com essa aqui Tá bom? Então meus amores Vamos lá Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate Pode ser esse aqui Ou esse aqui A marca que eu tô falando Aqui eu tenho 30 gramas de coco Pode ser coco fino Mas eu não tenho E... É... Vou usar ele assim mesmo Tá? Ele é úmido esse coco Tá bom? Já é adoçado Então ele é úmido E aqui eu tenho 50 gramas De creme de leite Uma trufa firme Levaria até menos 100 de um 50 pra outro Levaria até menos Só que o que acontece O coco ele vai sugar Um pouquinho desse creme de leite Então tá perfeito Eu simplesmente Vou juntar esses dois Vocês já sabem Como eu gosto de fazer Com chocolate branco aqui Eu gosto de ferver O creme de leite Jogar aqui dentro Misturar Se não derreteu tudo Eu levo de novo Porque ele puro Costuma queimar Então eu vou aquecer Um pouquinho esse creme de leite No microondas Você pode esquentar Na panelinha E depois eu vou jogar Aqui dentro Tá bom? Pronto Galera Aqui tá o nosso Creme de leite E o nosso chocolate Se você quiser ficar Dissolvendo aqui Pra samir Todo esse chocolate Beleza Mas eu não vou fazer isso Vou colocar aqui Agora o coco Vou misturar Se você quiser também Pode colocar A essência de coco Eu até tenho Mas não vou usar Olha só Misturou aqui Aqui já tá pronto Nossa casquinha Tá? Ela Esse recheio Você vai poder entrar Aqui dentro Depois que estiver frio Não pode ser mono Porque a nossa casquinha É muito fininha Senão não vai suportar Então vou esperar esfriar E já volto Então meus amores Nosso recheio tá sem Mas não se engane não Que depois que ele descansa Ele fica com a textura Muito legal Tá? Só vou colocar ele aqui dentro Fechar e rechear Ah, eu também acabei Fazendo mais casquinhas Porque eu vi que o chocolate Que eu tinha derretido Ia ficar sobrando Geralmente o chocolate Sobrando assim Eu não gosto de guardar Prontinho Agora a gente vai rechear Lembrando que esse recheio Dá pra mais unidade Tá? Vou colocar lá dentro Dá uma batidinha Tem que limpar Senão não vai grudar Não vai fechar E agora a gente vem com chocolate O mesmo chocolate Só fechando Tá bom? Deixa eu dar mais uma derretidinha nele Que quando você derrete A casquinha fica fina Eu derreti um pouquinho mais de chocolate Mas só pra ficar mais fácil Colocar aqui Mas ele não pode estar quente Senão vai derreter a nossa casquinha embaixo Eu vou ter que ficar aqui, ó Tipo papinha pra beber Beleza? E agora eu venho Colocando aqui Somente pra fechar Não faça, gente Essa partinha aqui de cima Muito grossa, não Porque senão Não fica interessante Não fica legal Tá? Leve batidinha Pro chocolate ir Onde não Você acha que não foi E aí agora Você bota aqui, ó E você vai Tirar aquilo Que não é preciso Ó Tá bom? A gente leva pra geladeira Quando secar A gente vai Desenformar Beleza? Essa outra aqui Do mesmo jeito Inclusive eu ia fazer Outro recheio Pra demonstrar pra vocês A quantidade de conteúdo Pra mostrar pra vocês Mais coisa possível O problema é que Tá ficando de noite Poderia estar recheando aqui Gente, com nutella Com uma casquinha pequena Talvez fique interessante O ruim é que é assim A pessoa viu Que você não teve trabalho nenhum Você não mostrou o seu talento Se você colocou sua nutella Você não fez um brigadeiro Não fez nada Aí fica ruim Mostrar serviço assim, né? Vou pegar um papelzinho aqui Porque a gente não pode deixar Essa beiradinha aqui suja Senão a nossa casquinha Não fecha Pronto, meus amores As primeiras já ficaram prontas Tá? E aí é só apertar aqui um pouquinho Quando a gente limpa Aqui em cima direitinho Ela sai bem facinho Agora quando você não limpa Aí ela já gruda um pouquinho Então o ideal é você limpar Direitinho Tá bom? E ainda mais que a casquinha É fininha E aqui outra coisa Não tá totalmente opaca Ou seja Não tá no ponto de sair Da geladeira ainda Eu tô tirando Porque eu quero acelerar O processo Tá bom? Espera ficar opaca Eu quero mostrar pra vocês Como que é ruim Tirar ela Quando ainda não tá pronta Porque perde o brilho Olha aqui Quer ver? Vocês conseguem ver Eu tô pegando com a mão Assim, gente Ó, tá vendo aqui? Tem brilho no canto E no meio tá sem brilho Eu tô pegando com a mão Porque provavelmente Espera ficar opaco Eu quero mostrar pra vocês Como que é ruim Tirar ela Quando ainda não tá pronta Porque perde o brilho Olha aqui Quer ver? Vocês conseguem ver Eu tô pegando com a mão Assim, gente Ó, tá vendo aqui? Tem brilho no canto E no meio tá sem brilho Eu tô pegando com a mão Porque provavelmente Isso aqui vai ficar com casa mesmo Aí o ideal é o quê? Você esperar Ela sair toda a umidade Vem com a tesourinha E cortando a rebarba Se você fez a rebarba direitinho É pra ela sair o quadradinho perfeito A bolinha perfeita Enfim Não precisa estar tendo Esse trabalho todo aqui não Tá bom? A rebarba você tira com a tesourinha própria Ou você vem com a faquinha E só tirando, ó Tá? Só deixando ela quadradinha Família chegou agora Tem que fazer café Eu fiquei de fazer caminhada hoje Nada Então, gente Você vai ter que ficar Esse quadradinho aqui lindo Olha Tá vendo? Então, meus amores Pra encerrar um vídeo Mais apresentável Com a ideia do que eu queria Então eu fiz aqui uns bombons A ideia era fazer Dois sabores pra vocês Mas aí ele fica tarde Na verdade já tá tarde Já tá o quê? Seis horas Então, eu não sei se eu vou conseguir Mais a claridade Pra tirar uma boa foto Que é o bom, né? Então eu fiz aqui Alguns modelinhos O recheio é o mesmo, né? Que vocês já sabem Esses dois aqui eu pincelei Esses aqui eu fiz Com dourado rosé Esses aqui eu tentei Fazer um coraçãozinho Enfim A ideia era essa Tá bom? Então, meus amores Tive que mostrar vocês aqui fora Porque ficou escuro E mesmo assim Não tá conseguindo ver o brilho Apesar que eu esqueci De trabalho aqui Vai ser melhor mostrar vocês Realmente Com a luz, né? Com a lâmpada Então eu vou lá dentro Mostrar pra vocês Tá bom? Então, meus amores Fico por aqui Com esse lindo trabalho Espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou um pouco longo Ficou Mas é porque eu queria mostrar Tudo em menos detalhes Tá bom? Bom Deixe seu like Se inscreva no canal E se quiser Ah, me segue no Instagram Que é muito importante E se quiser Que eu volte Com outras ideias Com ele Outras cores Inclusive com recheios Maravilhosos E aquela dica importante Deixe aqui nos comentários Tá bom? E deixe o seu like Assim eu vou te ver Que você gostou Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau